Amigos do Mar. Patrocínio. Praticagem de São Paulo. Competência e respeito ao meio ambiente. Como você vê um desejo da natureza e o mundo que nós estamos vivendo? Olha, acho que o cidadão, no decorrer dos últimos anos, acabou agredindo muito a natureza, né? Não respeitando a questão ambiental. E muitas vezes, essa agressão, essa agressividade, acabou sendo respondida pela natureza com uma série de eventos, né? Que aconteceram no mundo nos últimos anos. Acho fundamental que nós tenhamos um olhar cada vez mais prioritário à questão ambiental, ao desenvolvimento sustentável, que é essencial. A questão do meio ambiente é um tema central hoje. Não dá para pensar em desenvolvimento econômico, em geração de emprego, em crescimento, sem falar na questão ambiental. Acho que essa deve ser uma grande prioridade. O respeito à natureza, ao meio ambiente, para que a gente possa viver num mundo melhor. Não falando de um porto propriamente dito, como é que você definiria um porto seguro? Olha, é uma definição, na minha concepção de vida, muito fácil. Porque eu acho que o nosso porto seguro é a nossa família. E a minha família é o meu porto seguro. Hoje, sou pai, tenho uma filha de oito meses, né? A Gabriela, minha esposa Vanessa, meus irmãos. Somos em cinco, uma família grande. Sempre fui criado junto com meus irmãos, né? Uma família unida. Minha mãe, a Marinês, maravilhosa, que eu amo muito. É o meu pai, que me deu os meus maiores exemplos, me ensinou as melhores lições como homem, como pai. E acho que a família é o nosso porto seguro, a nossa base de sustentação, a nossa referência. É aquilo que nós temos de melhor na vida. Paulo, eu agradeço você ter participado do programa Amigos do Mar. O programa Amigos do Mar agora está nas redes sociais, com o Oceano de Informações. E eu gostaria que você participasse mais vezes do programa. Sem dúvida alguma, é um prazer. Foi um grande prazer participar desse bate-papo, esse programa muito interessante. Parabéns pela sua iniciativa, pela qualidade do programa. Então, espero voltar aqui mais vezes pra gente discutir assuntos importantes da Baixada e ligados ao mar que todos nós amamos, né? Terminando então o programa, eu deixo a câmera pra você, pras suas considerações finais. Enfim, a câmera é sua, fique à vontade. Olha, mais uma vez, parabenizar você pelo programa, cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando, assistindo ao programa. E eu quero me dizer que esse nosso desafio de trabalhar pela Baixada Santista deve ser um desafio incansável e necessário pra que a gente possa transformar o nosso país, né? A gente ouve muito dizer que o Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do presente. Porque o futuro começa hoje. Nós precisamos, a partir de hoje, construir o futuro que nós sonhamos, que nós queremos. E a Baixada Santista, a nossa região, a cidade de Santos, como referência aqui na Baixada Santista, terá um papel fundamental no desenvolvimento do nosso país nas próximas décadas. E é importante que a gente possa somar esforços pra colocar a Baixada Santista, o Estado de São Paulo e o Brasil, onde todos nós sonhamos. Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço.